Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso numa linguagem mais simples para que todo mundo consiga entender o que eu estou falando aqui. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade LAR Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no like, dê o joinha, clique no joinha. Clique também no inscrever-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Nós já temos mais de 600 vídeos. Existem ao todo 12 sessões, que nós chamamos de playlist, sobre adubos, doenças, propagação, florescimento, ambiente de crescimento e muito mais. Se vocês puderem assistir os outros vídeos, também seria muito instrutivo, muito bacana. Então, conto com a ajuda de vocês. Hoje eu vou falar sobre substrato à base de terra preta. É possível? Materiais alternativos para a confecção do substrato. Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais dois colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples, para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo de classificação das espécies. Decidi fazer esse vídeo porque muitas pessoas me procuram perguntando sobre a possibilidade de usar aquela terra preta, entre aspas, que nós conhecemos como solo. solo, praticamente é um solo orgânico e também conhecido como turfa. Então, eu vou deixar uma foto de um material em que um produtor utiliza isso como parte do seu substrato. Bom, é possível sim, tá? É possível sim. É uma turfa um pouco diferente daquele que a gente encontra nos principais substratos cultivados nas plantas, né? Essas turfas, digamos assim, comercializadas, são turfas à base de esfagno. É um outro material, eu já falei sobre isso em vários vídeos. Se vocês puderem assistir, eu vou deixar aqui no izinho, tá? É só clicar e assistir esses vídeos, né? Aliás, convido vocês a assistirem o meu playlist, né? A sessão de substrato, né? Já tem mais de 200 vídeos, tá? Bem interessante, digamos assim, muitas informações técnicas, tá? Mas com linguagem para que todo mundo consiga entender. Mas no caso, né? Dessa terra preta, né? Só para vocês terem uma ideia, são encontrados aqui no Brasil em muitas situações, em muitas localidades. São materiais em que elas ficam, por exemplo, embaixadas, né? Então, são oriundos de materiais, de plantas, até de animais que acabam morrendo, tá? Isso aí vai se decompondo e vai parando, digamos assim, nessas baixadas, tá certo? Então, é um solo normalmente de coloração marrom, marrom escuro ou até mesmo negro, tá? É um material interessante principalmente porque elas apresentam uma certa porosidade, né? E também apresentam, digamos assim, um pouquinho mais de elementos que as plantas podem absorver, tá certo? É com o tempo, né? Com o passar do tempo, esse material, pessoal, né? Com alguns milhões de anos, né? Elas vão acabar virando carvão e futuramente elas acabam virando petróleo e até gás, né? Ok? Então, ela tá na fase pré-carvão. É um material que, se você usar com todo cuidado, né? É um material bem interessante para fazer a mistura do seu composto, do seu substrato. Mas, eu como sempre comento aqui, né? É interessante, sim, fazer uma análise desse elemento, né? Desse material, desse solo preto, né? Para ver se não tem contaminantes químicos, né? E, principalmente, também a gente sempre fala em esterilização, né? Então, substrato dessa natureza você precisa, né? Se puder, fazer a esterilização. Porque ela vai conter sementes, né? Que ficaram no solo. Pode ser de semente de ar, arbórea, semente de plantas daninhas. E elas vão germinar no vaso. Por isso que a gente sempre fala, né? Em esterilização. Esterilização não é só para isso, né? Ela esteriliza também. Ela vai esterilizar também. Principalmente fungos, né? E pragas, né? Insetos, pragas. Que possam, porventura, estar nesse tipo de solo também. Essa parte da esterilização a gente fala muito. Eu vou deixar alguns vídeos aqui no izinho. Se vocês clicarem, podem assistir também, tá certo? Então, é uma informação que eu estou passando aqui, né? Sobre, entre aspas, a terra orgânica, a terra preta. Também conhecida como turfa, ok? Então, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique no joinha. Inscreva-se no canal. E não esqueça de encaminhar as suas perguntas e as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Como em todo vídeo, a gente ajuda algumas entidades. E hoje eu dedico o vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Esse trabalho, né? Feito pelas irmãs. Eles, na verdade, acolhem pessoas em tratamento de câncer, tá? De todo estado, ok? Dá toda a cobertura possível para esse pessoal, né? De alojamento, alimentos. Se você puder doar, qualquer coisa seria muito bacana. Eles sempre estão precisando de alimentos, roupas, né? Pode ser roupas usadas desde que limpas, né? Material de higiene e muito mais. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá? Para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil. Todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.